Bem, falar do Fábio pra mim é como falar de um prodígio, da autodidata Fábio é daqueles rapazes que estupus sempre mostrando desempenho Tás como o Daniel Radcliffe, um... Eu vou subir o que eu, cadrévo Não tropeço ou inverso e intenso faço no verso Sento na tua amizade, nem cadeira, mas dispenso Pergunto se ela pensa e essa gaja me dispenso Pergunto o que é que tá no meio e ela me dispenso Nothing was the same, você deu a dica Fakes desmarcam em coro e o niga fica Parvo mexeu na colmeia sem pensar na pica Rala, vai pra Dilson Scott, esse é o mole, o nega Mano, não provoca só, bro, o que é que se passou? Nem você já é o duro, cara, a cara congelou Como diz o Zucca, mano, tu tá de caô Já sabem como funciona, a tropa matou e basou Vaz, apanha essa mensagem, olha bem pro chão Vá lá, vai com essa vontade, inveja com o michão Mendo o beijo do mundinho a pensar que é mundão Rala, vai pro Boni B, chefe da facção Pensa, pensa, pensa bem antes de vir conta Gucci, nós não temos sexo, somos a própria monta Isso não vem de bandeja, o Russell é que encontra Tamo aqui a dar no duro pelo nossos cotas Se o maluco sai bem quente do forno, nada bom Putos tentam me dormir, eu vos mato no sono Deixa a deda e amolece logo que eu telefono Se lhe o toco enlouquece, sabe bem que eu dono Águas viraram o sonho, só falho cafeína Todo o rap é dano, sou tem bali na rotina Tô viciado nesse game, o Mike é a nicotina Muçulmano, tens três gatas, tão um da cantina Feats, sei, não vão querer, escreve letra, parte ou dê Todos os pirralhos tão bala, engraçado, é como não tô a ver Putos ficam, partiu lápis, ainda criticam o GB Quinze niggas, meu problema, é mais três letras, bem que se dê BAD LIFE THROUGH É BAD LIFE THROUGH, mafoca Ah, eu vou subir o esquio com a treva Hora e do Silvio Martinez, hora e do monegadinho Bebe, what up, mano? Boa, boa, boa Bom dia, boa